Olá, tudo jóia por aí? Eu sou o professor Danilo Cruz, psicólogo, psicoterapeuta, escritor e palestrante e estou aqui mais uma vez trazendo um poema para salpicar de flores nossos caminhos, trazendo mais uma experiência artística e estética significativa e cheia de ressonância, lembrando sempre, a arte muda o olhar. Dessa vez eu trouxe um texto interessantíssimo que conheci através de Ariano Suassuna, um texto de Leandro Gomes de Barros, um poeta paraibano de literatura de cordel brasileiro, nascido em Pombal em 19 de novembro de 1865, que veio a falecer vítima da gripe espanhola aos 52 anos no Recife, em 4 de março de 1918. Ele é considerado o primeiro cordelista brasileiro e é chamado por muitos de no primeiro sem segundo. Inclusive, em 19 de novembro é comemorado o dia do cordelista, justamente em homenagem ao nascimento de Leandro Gomes de Barros. É também considerado o maior poeta popular do Brasil de todos os tempos, autor de vários clássicos e campeão absoluto de vendas, com muitos folhetos que ultrapassam os 3 milhões de exemplares vendidos. Vejamos o que ele diz. Se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar, por que é que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que a gente tem que morrer para pagar? Perguntaria também, como é que ele é feito, que não dorme, que não come, e assim vive satisfeito? Por que foi que ele não fez a gente do mesmo jeito? Porque existem uns felizes e outros que sofrem tanto. Nascemos do mesmo jeito, moramos no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? E então, o que é que você achou? Muito legal, não? As grandes questões existenciais da humanidade condensadas em alguns versos. Por que sofremos? Existe pecado original? Apagar? Existe karma? De onde viemos? Para onde vamos? Deus existe? Deus é? Quem é Deus? O que é Deus? Como ele, ela ou ela é? Por que e para que fomos criados? Fomos criados realmente? Porque uns são felizes, os outros não. Realmente uns são felizes? O que é a felicidade? E a justiça realmente existe? Um poema assim, tão repleto de questionamentos filosóficos profundos, reverbera na nossa alma de maneira muito especial. O sal do pranto nasce do ácido da existência a corroer as bases da vida. E se você entende um pouquinho de química, você entendeu minha metáfora. O ácido sobre a base gera sal. No texto bíblico, nós recebemos o convite de sermos o sal da terra, justamente para dar sabor ao saber. E sabor e saber são palavras com a mesma etimologia, não à toa. Justo para experimentarmos o sabor do saber. Temperemos a vida, pois. Deus permitindo, em breve estarei aqui novamente trazendo mais poesia. Até o próximo poema. Grande abraço. Até mais.